Olá internauta, daqui a pouco tem o Jornal do Estado aqui na sua TV Atalaia e em destaque hoje, quinta-feira, ministro da saúde sinaliza que vacinação contra a Covid-19 deve começar na próxima semana. O Estado já tem pronto o plano de imunização e está com a estrutura pronta. Acidente grave na região dos mercados centrais de Aracaju, uma colisão envolvendo três carros, deixa uma pessoa ferida. Campanha para a presidência da Câmara Federal lá em Brasília, o deputado Arthur Lira vem a Sergipe em busca de apoio para a sua candidatura. E também hoje no Jornal do Estado vamos destacar a pesquisa do IBGE que aponta aumento do índice do consumidor amplo. Campanha Natal premiado, ganhadora recebe o carro zero quilômetro. Essas e outras notícias daqui a pouco no Jornal do Estado, 5 para 7. Espero você. Até já.